Condomínios é uma forma encontrada pelas pessoas para ter a sensação de segurança que elas não encontram no âmbito público. É importante que os gestores identifiquem as necessidades de cada empreendimento e façam os investimentos para promover uma segurança eficaz. A sensação de segurança é promovida pelo crescimento da criminalidade. Apesar dos esforços e investimentos feitos pelos governos, ele ainda assim não consegue acompanhar esse crescimento, essa escalada dessa criminalidade. Nesse contexto, os condomínios têm como promover uma resposta mais eficiente para a sociedade. O bom administrador vai se preocupar com o equilíbrio entre os recursos, tecnologia e recursos físicos, a parte de processos bem definidos e objetivos e a seleção e recrutamento e treinamento das pessoas. Se ele trabalhar essas questões com um senso ético, ele vai entregar uma boa administração. Conduta ética é essencial para mitigar os riscos e as vulnerabilidades em segurança. A ausência da conduta ética, ela cria possibilidades de fraudes e colúios que promovem a insegurança. A ECTS Security é uma consultoria estratégica que atua em gestão e projetos de segurança. Nosso objetivo é orientar os administradores de condomínio a promoverem o maior equilíbrio entre os recursos, processos e as pessoas, para que os condomínios sejam cada vez mais éticos e seguros. Para saber mais sobre a atuação da ECTS Security em segurança em condomínios, entre em contato. Legenda Adriana Zanotto